Selecionando aqui os control points do centro e aumentando a distância da nossa tira. Modificador Edit Poly. Observe que a nossa lista está começando a ficar extensa, a lista de modificadores. Então já vou converter aqui como Edit Table Poly para evitar dar um crash aqui no 3ds Max. Isso aqui se reunirmos demais essa lista, ela acaba estragando aqui, dá um travamento no 3ds Max. Para finalizar eu vou aumentar um pouquinho mais a espessura dessa linha. Então vamos aqui em Constraint, marcamos como normal e eu vou mover para qualquer lado aqui da nossa viewport. Aqui no caso eu estou movendo no eixo Y, tanto faz aqui para a direção. Acho que aqui está bom. Vou tirar essas duas linhas aqui da lateral, porque eu acho que elas não são necessárias nesse momento. Vamos tirar aqui de todos os lados essas linhas através do Ctrl Remove. Vejam aí que já tirou todas as linhas. Aqui ficou sobrando uma linha ainda, então vamos removê-la por completo. Aqui já está melhor. Vou aumentar também através da vista Front, ou a Left no caso. Vou aumentar um pouquinho mais esse efeito aqui na parte de baixo, ou a espessura. Vou deixar aqui um pouquinho mais espesso. Aqui como eu estou com o normal Constraint habilitado, ele não está funcionando. Agora sim. Na parte de cima eu também ajusto, para ficar certinho o efeito da nossa espada katana. E agora é só copiar esse modelo. Então vamos deixar ele aqui no início. Eu vou copiar aqui uma vez esse modelo. Vamos fazer aqui uma cópia. Acho que a cópia aqui já está melhor. Acho que vai ficar um pouquinho distanciada. Não sei se é impressão minha. Vamos lá na nossa imagem de referência. E aqui eu tenho, digamos que um fechamento um pouquinho mais justo. Então eu pego esse mesmo objeto aqui. Eu vou fechar ele um pouquinho mais, através do elemento. Fechamos aqui a distância dele. FFD 4x4 agora. Control Points do meio. Vou selecionar aqui os Control Points do centro. E vamos aumentar a largura. Eu acho que aqui já vai ficar um pouquinho melhor. Mais uma vez já vai mudando aqui o nosso modelo. Edit Poly. E agora vamos copiar mais uma vez esse objeto. Agora já ficou melhor. Vejam que já vai dar um efeito mais interessante. Aqui eu vou copiar como instância. Para que eu possa fazer a sobreposição dessas linhas. Lá na vista Front, botão F. Nós vamos visualizar aqui o nosso modelo. E eu vou pegar uma ferramenta no painel Graphite Modeling. Chamada de Shift. Essa ferramenta aqui ela ajusta. Através do clique. Ela ajusta aqui essas tiras. Para que elas fiquem sobrepostas. Então fazemos aqui a sobreposição dessas tiras. Veja que o modelo já vai ficando bem mais interessante agora. Fazer a sobreposição aqui na parte de baixo também. E agora é só copiar o nosso modelo aqui algumas vezes. Então mais uma vez aqui eu vou copiar o modelo. Copiei aqui para o lado. Faço aqui mais ou menos 10 cópias. Pode ser cópia simples agora. Aqui mais uma vez vamos precisar de copiar mais. Então vamos fazer aqui mais 4 cópias. Perfeito. E aqui na base. Próximo à guarda. Nós temos essa tira aqui completa. Então vou pegar aqui. Vou fazer a mesma tira no nosso modelo 3D. Pego aqui uma cópia desse modelo. Aplicamos aqui uma seleção através de um loop. Ctrl Polygon. Fazemos um grow. Para selecionar um pouco mais. E aqui eu vou clicar com o botão Ctrl I. E vou deletar. Selecionamos a borda do nosso modelo agora. Puxamos essa borda com o botão Shift pressionado. Aqui é claro que eu tenho que ajustar esse modelo um pouquinho mais. Ele está bem fora. Então vou pegar aqui o FFD 2x2 para isso. Pegar os Ctrl Points. E vamos ajustar aqui o nosso modelo em relação ao cabo. Acho que aqui até o FFD 3x3 vai ser melhor. Então pego aqui os Ctrl Points do topo. Ajusto aqui somente o topo agora. Aqui já vai ficar um pouquinho melhor. Perfeito. Mais um modificador Edit Poly. Selecionamos a borda na parte de baixo. E aplicamos a simetria. Mais uma vez aí a ferramenta Symmetry. Entrando em ação e ajudando a gente a modelar o nosso objeto. Aqui depois da ferramenta Symmetry. Eu vou aplicar um novo Edit Poly. E vou fazer aqui um relaxamento nesse modelo. Então Relax. Vai fazer aqui a distribuição. Depois eu aumento o modelo aqui através do Constraint Normal. Vamos deixar aqui essa faixa um pouquinho mais grossa. Posso posicionar aqui bem no início. Da espada. Inclusive eu vou fazer duas aqui para acompanhar o desenho. Daquelas pequenas faixas. E nós vamos ter que aumentar um pouquinho aqui o tamanho na lateral. Como nós aumentamos várias vezes o tamanho aqui sem ser no nosso subobjeto. Eu tenho que bloquear esses modelos aqui ou aplicar um Reset X-Form. Eu vou aplicar o Reset X-Form que é uma forma mais rápida de resolver isso aqui. Então vamos aqui no nosso painel de utilidades. Reset X-Form. E aplicamos um Reset X-Form. Ele vai aparecer aqui na seleção de cada uma dessas ferramentas. Posso selecionar aqui todas elas. E converter como Edit Table Poly. Então vejam aí que já está praticamente pronta a nossa espada katana. Agora vocês devem estar se lembrando. Poxa, mas uma espada katana não é desse tamanho. Uma espada katana tem quase um metro de largura. Vamos posicionar aqui o nosso objeto. Ou simplesmente a referência sobre o objeto. Vamos escalonar aqui agora para comparar os tamanhos. Então tenho aqui mais ou menos o tamanho do cabo. O tamanho da guarda. E falta o tamanho aqui da lâmina. Que ainda não está do mesmo tamanho. O que eu vou fazer nesse caso? Vou selecionar aqui os pontinhos de vertex dessa lâmina. Vamos pegar aqui os pontos da frente. Vamos levar lá para a frente do nosso modelo. Vamos redividir aqui agora através de um Connect. E vamos aplicar vários segmentos. E agora eu vou aplicar o modificador Bend. O modificador Bend, para quem conhece, é um modificador que gera torção no nosso modelo. O eixo central aqui seria interessante se ele estivesse mais próximo ali do início. Mas nesse caso eu vou deixar, porque eu posso fazer a alteração manual. Então vamos aqui no eixo XY ou Z. No nosso caso o eixo é o X. Colocamos aqui mais ou menos 15 graus. A direção 90 graus. Esse 15 graus aqui eu vou colocar ao contrário, menos 15 graus. Eu vou colocar aqui em menos 15. Ele vai criar essa curva aqui na espada. Talvez 15 ainda esteja muito forte. Vamos colocar em menos 12. Acho que menos 12 vai ficar mais interessante aqui para a gente. E agora sim, aplico o Edit Poly e o Turbo Smooth. E veja que a nossa espada já está completa. A partir de agora, o que vem aqui seria textura. Você pode aplicar textura de couro, textura de madeira e outras texturas que você quiser. Eu vou aplicar um material aqui base só para fazer o efeito de massinha aqui no nosso objeto 3D. Vamos aplicar esse material ao nosso modelo. E vamos trocar aqui a coloração do wireframe para preto. Bom pessoal, mais uma vez aí, temos uma videoaula bem completa, acredito eu, que é uma videoaula que vai passar muita informação, principalmente para vocês que estão começando na computação gráfica 3D. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. A partir de agora, é só você aplicar os materiais, como eu já falei. Fica bem simples, não tem dificuldade. E eu quero fazer um pedido aqui no final desse vídeo. Se você concluir essa modelagem, se você fizer os materiais, fazer outras partes que sejam interessantes, e se você ficar à vontade também, poste a sua imagem lá no nosso grupo do Facebook. Aqui abaixo na descrição tem um link para você acessar o nosso grupo e participar. E postar o seu trabalho lá, postar o seu modelo 3D, para que nós possamos ver como está o seu conhecimento, se você já está entendendo bem, ou se você ainda precisa de mais explicações. E aos poucos, nós vamos evoluindo aqui no nosso canal. Quero lembrar a vocês também, que se participarem do grupo, as pessoas vão dar conselhos. Então você vai fazer o seu modelo 3D, e se a pessoa perceber alguma coisa que está muito fora, ela vai te dar um conselho. Olha, você pode mudar isso aqui, você pode melhorar aqui. E assim você vai crescendo dentro da comunidade. Isso é muito importante, principalmente para quem está começando. Aqui no Bender, eu só esqueci de um detalhe, mas aqui é rapidinho de resolver. Vamos deixar o gizmo do Bender aqui bem no início da nossa espada, para que ela não torça no lugar errado. Só para vocês verem aí. Vou deixar aqui bem no início da espada. E colocamos aqui em menos 10 graus, para ficar só uma leve curva na nossa espada katana. Ficamos por aqui. Deixo mais uma vez aqui um forte abraço para vocês, e aguardo vocês no próximo encontro aqui do site de FxTotal. Ficamos por aqui.